Tretas num café virtual Tretas num café virtual Tretas num café virtual Tretas num café virtual Cá estamos nós, no Tretas num café virtual Há sido de uma forma mais mais despida Também Estou vestido Estou vestido Boa tarde, já agora é boa tarde Boa tarde Ainda bem que me deu aqui a hipótese de ficar aqui No meu T4 Sim, mas é o meu clássico Mas pronto, também fico sem hipótese Estar aí Olha para aquilo É chapéuzinho de sol É coquetelho É coquetelho O homem vai É tudo à grande Nós estamos encafados E agora é que é Agora parece uma brunhosa Olha Só falta cantar Não, mas encanto Olha Com isto vou-me embora Acho que o Jacinto já disse tudo Fez o primeiro Mas para quem Para quem Só agora é que está acompanhado Boa tarde, bem-vindo Sexta-feira Véspera de fim de semana para uns Já fim de semana para outros E enfim E meio de um dia de trabalho Para uns quantos também Coitados Há também que vou trabalhar neste país Não é nada Concordo Então, vocês já têm planos para o fim de semana ou Nem por isso? Já Olha o ar da lenda Isto este fim de semana vai ser bom Não, pela primeira Depois deste Olha, eu posso fazer aqui o Futurologia E adivinhar onde é que a Lena vai Vai, Paulo Força Reparem-se A Lena vai visitar o novo Museu do Berardo Oh pá, por acaso eu tinha pensado em falar sobre isso Só um bocadinho Então deixa eu Paulo, não vamos assaltar temas Faz favor, que eu ia falar sobre isso Não, espera É assaltar É só para se falar Embarar Embarar de começar a algo a dizer Vamos assaltar Calma Cada um com o seu métier Não, vou ter uma experiência no sábado à noite Que é Opa Não, não, não Um bocadinho Por aqui, onde é que sobe a bolinha vermelha? Vocês estão Vocês estão terríveis Vocês estão terríveis Não, eu Depois desta pandemia Depois da pandemia, não Mas depois do confinamento Finalmente, passado estes meses Vão um espetáculo Alertamos os nossos espectadores Que as imagens e as mensagens que se seguem Podem ferir Sobretudo para aqueles que são mais sensíveis Pode continuar A moça vai dizer onde vai É um sítio digno Não vai para a festa da comporta Não, que eu Não sou eu que recebo convites para ir para a comporta Claro É o teu vizinho do lado Exatamente Não sou eu Não, vou ao teatro Agora com menos pessoas na sala E tudo mais Eu depois partiro convosco No segundo afeto Portanto, é daquilo que você está com o teatro Máscara Afastados Socialmente, não é? Malta ter que estar afastado Sim Ao contrário dos gatos que estão nos aviões e nos transportes públicos Pode ser tudo amalhado Não, ali não Tem que ser com marcação e não sei o quê E agora um conselho Embora eu goste sempre de ficar na primeira fila Tendo em conta as novas regras O melhor é ficar nas filas mais atrás E porquê? Eu explico Porque quando começar a primeira fila Normalmente há necessidade para ver a boca de palco toda E mexer a cabeça Não Mais atrás Pode-se estar a olhar em frente Tem-se campo de visão para ver tudo E não tem que se fazer assim Porque se viola as regras da Direção-Geral da Saúde Pá, eu não vistei como Não faz nada Estão-me sempre a abusar É pá, eu não sei Mas eu põe este toma Eu devia-se aproveitar E para qualquer coisa Eu também acho que sim Para tudo que é Ou até para uma coisa qualquer Então esperem lá E vocês? Vão ficar em casa? Eu não Eu vou fazer exatamente a mesma coisa com o ano passado Vou às Maldivas É pá, isto é Isto quem vive no resto de chão é outra coisa O ano passado também queria ir Não fui E este ano é igual Eu não sei Eu sendo assim Vou às Maldivas Portanto faço exatamente a mesma coisa Eu como não gosto Eu como não gosto de maldade Não gosto de mal Estou só às divas É pá Não é, espera Isto está a ganhar Diz-te que se falou da comporta Ele está Ele está a dizer Vai às divas Que loucura Mas realmente vocês sabem Que eu gosto de ir a museus E ontem fiquei contente O que tem vindo a fazer há Puxa, há muito tempo E eu só queria deixar aqui esta frase Aquilo que eu mais gostei de ouvir Foi ele dizer Que fez Tudo aquilo que ele fez Foi o que a lei permitia Eu acho que isso está tudo O que é que uma pessoa vai dizer mais Enquanto a isso Não se pode ser mais nada Enquanto a isso, olha Arrumar, remar Mas pronto Não sei se Algum dia irei Irei ver Para ir para a madeira Para ir Algo Se você diz Além de Pronto Se proteger Do sol O que é que o senhor vai fazer Diga lá A gente Não é para fim de semana É para não fazer nada É aquelas expostas Não 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 Sim Não 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 tenho Não tenho planos Não tenho mesmo planos Sem ser E para algum porto Não 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 Por acaso Por acaso Tenho porta E E se for de algum lado Claro tenho que abrir a porta Para sair Mas Não tenho para já Qualquer tipo De Plano É sempre bom ir ao sabor Do vento E da maré Pois Isto também Hoje em dia Não se pode fazer muitos planos Não é Tem que ser assim Não Podem Podem Saem a todos furados Também Também é verdade Olha Pronto É Por falar em planos furados E já que estávamos a falar De De arte Também houve uma notícia Esta semana Muito interessante Vocês não viram Sim Sobre os quadros As obras de arte Que desapareceram Do Estado Do Servo do Estado Sim Espera 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 Vamos lá por parte E isso Até lhe fica mal Porque ainda por cima É uma jornalista Credenciada Sim Em que todos sabem Que a sua isenção Está acima de qualquer suspeita A Ministra da Cultura Este tema já é um tema antigo É E a Ministra da Cultura E a Ministra da Cultura Até os quadros Até os quadros E a Ministra da Cultura Já esclareceu Em tempos Que as obras Não estão desaparecidas Não sabem onde estão Mas não tem parte certa Não tem parte certa Não mas é que A notícia É que o Ministério Público Está a investigar Pronto O que é que aconteceu O Ministério Público Está a investigar Bom Quer dizer Está bem Acham que devia ir A casa de alguém E ver se estava Para casa Alguém Alguém podia ter levado Aquilo debaixo do braço É pá Paulo Mas pegou numa pasta E atrás Vem um quadro Assim não é São aquelas coisas Que acontecem No meu caso Estão com estas folhas Há aqui a fatura De água De luz É pá Olha Vem um quadro com isto Olha Pois Não é Eu gostava Gostava de saber Onde é que Onde é que andam as obras Também Mas pronto Vamos ver Onde é que andam as obras Olha A Amadora Há obras por todo o lado O Eiras Há obras por todo o lado Sintra Há obras por todo o lado Lisboa Há obras por todo o lado Vê-se mesmo Vê-se mesmo Que isto Estamos em 2020 Então porquê O que é que acontece Em 2021 Jogos Olímpicos Continua-se as obras Exato Derraparam os passos Também Também Sim Mas é verdade Não mas é por acaso Aqui na Amadora Não vejo assim Algum Sim Alguma mudança No asfalto Mas assim Grandes obras Não Por agora ainda não Não tampa uns buracos Ainda bem Ainda bem Está com o senhor Olha Está aí a brincar Aos é os jovens índios Oh Jacinto Eu sei que nós Todos nós temos uma criança Cá dentro Mas quer dizer É Cada um fala por si Porque eu peço No editório Já dei Já não tem crianças Aí dentro Já tem Olha lá Mas desapareceram Desapareceram Os quadros E eu li uma notícia E também Desapareceram Em 5 mil pessoas Pois foi Lá estás Estás com a Helena Quer dizer Essa convivência Vai estar-vos a fazer mal Deve ser que vocês Estão sempre a trocar De apartamento Não desapareceram 5 mil pessoas Não sabem Onde é que elas estão É que eu normalmente Nessas notícias Só leio o título Ah Pois não Não exploras Não Não Acho que há uma confusão Qualquer Porque Nem todos estão No sistema No SINAB E há outros Que estão no privado E esses números Não Não É que isto As coisas estão A desaparecer todas Olha Desaparecem os quadros Desaparecem 5 mil pessoas Agora acho também Que os gajos Aquela rapaziada Que se junta em São Bento Também vai desaparecer Porque em vez de estar lá Aqueles dias todos a falar E acho que já Já não são Em vez de ser dois dias Já passa só um Porque também Eu tenho uma ideia É pá Isto também devia ser Reduzido no ordenado No vencimento Olha Tinha lá duas vezes Agora é só uma vez Mas ontem Ontem A propósito disso Veio Sua Excelência O ex-primeiro-ministro José Sócrates Ah O líder É um primo Não é? O quem? O que mora na Liceira É que tem um primo Muito a porrar E amigos E amigos E amigos Dizer Que tudo isto só está a acontecer Porque António Costa e Rui Rio Não são bons oradores E como não são bons oradores Não querem aquelas coisas O que me levou a pensar Que bom Sócrates pode orar muito Mas não parece que seja lá muito católico E... Mas vai à missa Vai, vai, vai Vai à missa E segundo consta Alegadamente Gosta muito daquela parte das ofrendas Ah Do ofertório Do ofertório Muito bem Pronto Eu Depois do que tu dizeste Achei que foi Foi Afeição Porque Essa parte das ofrendas É mais religiosa Exato Portanto Mas portanto Ele quer dizer que O António Costa E o Rui Rio Não têm parla à pied É isso Exatamente Então como tal Como o Rui Rio ambiciona Vida a ser primeiro ministro E o outro já lá está E como nenhum nem outro Tem jeito para aquela coisa Então Pronto Acabam-se com a Só que tu dizes Ok Mas já agora Qual é que é a vossa opinião sobre isso? Sobre Portanto Passarem a reunir-se só uma vez Sim É pá Eu acho que essa malta Tem que Tem que ler o contrato Contrato Aquilo tem que regir por um contrato O contrato Duas vezes É duas vezes Não se alteram as regras Ao meio do jogo Ok Mas espera aí Mas desculpa lá Mas onde é que tu foste ficar essa de um mês? De uma vez por mês? Eu não sei se é uma vez por mês Ou eu perdi-me de alguma coisa Ou houve Havia Uma proposta De um deputado socialista De um deputado socialista Não sei se O Jorge Lacão ainda é deputado Sim Esse senhor é o que Penso que está contra Ok Que propôs Não serem então Os debates quinzenais Mas serem mensais Mas isso não foi avante Portanto Os debates São dois ou três debates Por ano É um bocadinho pior Do que o que estás a dizer É pá Então ainda baixa mais o ordenado Sim Aquilo é mais ou menos Olha agora Até ia cair da cadeira Diz Já aconteceu Aconteceu há uns 4,5 anos atrás Calma Na altura até era boa É pá Sim Sim E por acaso Relativamente perto Portanto Não sei se Há aqui algum problema Com as cafés Calma Vamos ter um acidente Vamos ter um acidente Indireto Alerta Tretas Tretas Café virtual Pronto Está tudo bem? Está tudo tranquilo Não Mas vai ver Essa notícia E a parte Essa parte Da política Deixo contigo Que Isso teve um desenvolvimento Qualquer hoje Ontem Que já ontem Eu ouvi nas notícias E hoje também Portanto Eu acho que essa malta Isto está muito calor Querem ir Querem ir, não é? Isto agora já nem é preciso Picar por causa do Covid Portanto Vocês já viram Tanta polémica Com as presenças Dos deputados Na Assembleia Que não iam E não sei o que Mandavam outros assinar E agora olha Nem para isso Voltou ao normal? Ops Tantos problemas Que arranjaram Eu A maioria das pessoas Quando houve estas notícias E que nem liga depois Ao resto da notícia Portanto E as provisões Com os jornais Posso esclarecer já Desculpa Porque foi aprovado Que há um debate De dois em dois meses Um debate De dois em dois meses Portanto Aí está É pá É chamado Os mínimos olímpicos É aquela tradição Portuguesa Os mínimos olímpicos Portanto Porque há de vir alguém É pá Um de dois em dois meses E três em três meses É que o verão É aquela época curta Para três mesinhos Era uma coisa porreira É Eu Pá não sei Há uns que dizem que não Que coitadinhos Que recebem pouco Outros dizem que são muitos Outros dizem que são poucos Outros dizem que recebem mal Mas o que é certo Que a maioria da população Deste cantinho A velha mar É pá Não tem muito boa ideia Nem boa imagem Da nossa Dos nossos políticos Não é E estas coisas São exatamente Daquelas notícias Que a malta Diz aquilo Que eu aqui brinquei Um bocado Que é Pá Olha Pois era Era todos os meses Agora é É dois em dois meses Daqui uns tempos É três em três E depois é quando eles querem E quando nos apetece Portanto Sim isso é verdade Também tenho essa Essa opinião Mas eu acho que Eu acho que as pessoas Por um lado Têm essa opinião Por outro lado Se eles estão para lá 15 dias Nos debates E não sei o que Ai estão para ali Não para lá Não dizem nada Não fazem nada Não De uma forma ou de outra Ninguém liga nenhuma Sim Eu acho que sim Infelizmente Exatamente Infelizmente Porque depois há um grupo Que isto acaba Por coordenar isto tudo O Jacinto também foi coordenar Atirou-se para a piscina Exato Agora vai aparecer já Olha ali Acabou de se limpar Com a toalha Foi a coisa Até tem a camisola Amelhada e tudo Ai não Deu ali um mergulhinho Bem bom Eu não percebo isto Fui dar um salto E ia dar um salto Ao apartamento De repente Ela deve ter tido A mesma ideia E foi parar ao meu Vocês lá Andam lá É perigoso É Sim Sim Somos muito perigosos Juntos Enfim Cuidado connosco Somos mais fortes Olha Acho que o Jacinto Já na Na quarta-feira Ele também teve problemas Aquela neta Aqueles lados Andam nada bem Não Deve ser ali No chapéu Não Não Pronto Hoje assim Que o Paulo Deu uma boa ideia Deu Deu Por isso é que Ele é o Paulo Ideias Exatamente Sim Estão bem só ideias Mas é apanhar Antena no chapéu Podia ser que Não Mas não foi um problema De neto Fui eu Que a tratante Estava aqui A tentar perceber Porque é que Isto não estava a fazer Uma coisa Que eu queria que Fizesse E sem querer Sair Ah pronto Afinal não foi dar Um orgulho Não Pronto Não Ainda bem Ainda bem Mas sim É isso Acho que Infelizmente As pessoas Têm Muito pouca Consciência Cívica E isso E isso Depois também Se reflete Nesse olhar Que há Sobre os Políticos E infelizmente Isso é uma coisa Que está a ficar pior Que passou Para as gerações Mais novas Que já votam E acho E acho que vai se agravando Não sei o que é Os ursos Se puxa Vamos votar neles Sim 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 Depois aparecem Os populismos Também Como já falámos Aqui várias vezes Eu conheço pessoas Da minha geração Que Pronto Aderem a estes Movimentos populistas Que nem sabem muito bem O que é que defendem E pronto Só como há aqueles Como se costuma dizer Aqueles chavões Não é? Que aparecem Na imprensa E nas redes sociais Pimbas Movimento Redes do Céu Tenho uma coisa Para dizer Tenho uma coisa Para dizer Sr. Paulo Ideias Faça favor De darem o seu Pensamento Filosófico Para o fim de semana Que é para nós Deixarmos o fim de semana Ora É sexta-feira Estamos a terminar Muito bem Muito soft Começa sexta-feira Quando digo às pessoas É que sorriam Não chorem Porque chorarem Topo do nariz E É sintoma De Covid-19 Olha Bom fim de semana Pois Bom fim de semana Bom fim de semana Não chorem Tretas Num café Virtual Tretas Num café Virtual Tretas Num café Virtual Virtual Tretas Num café Tretas 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 Num café Tretas Num café Obrigado.